Meus amigos, que prazer estar com vocês mais uma noite aqui na nossa reunião de segunda-feira no Centro Espírita Irmã Catarina. Como sempre, temos hoje um convidado especial, estaremos recebendo nessa noite o nosso amigo, orador, escritor, Sidney Fernandes, que vai nos fazer um tema bastante interessante, que é Vivir, mas esqueci. Como sempre também estamos fazendo nessa segunda-feira, nós temos uma série de outros convidados que em seguida já vou apresentar pra vocês, pra que eles deem a sua boa noite pra vocês também. Começamos hoje com a nossa filha de Deus, Humara. Boa noite, Humara, seja bem-vindo. Olá, boa noite a todos os filhos de Deus que nos acompanham, né? A Casa Espírita chegando a seus lares, todos conectados no Wi-Fi de nosso Senhor Jesus Cristo, pra nos sentirmos abraçados e consolados. E que alegria poder estar com vocês nessa noite. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Humara. Obrigado mesmo. A alegria é minha, a gratidão é minha. Conosco hoje também estamos recebendo o nosso amigo José Rubo. Boa noite, José. Muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Osmar. Boa noite, Humara. Boa noite, Sidney, Roberto, todos que estão nos ouvindo e nos vendo hoje. Muito obrigado, Osmar, pelo convite de poder participar aqui nessa reunião de hoje, nesse pinga-fogo com o Sidney. Tenho certeza que é uma oportunidade muito boa de todos nós podermos cooperar com a divulgação da doutrina. Isso é muito bom e eu fico muito feliz por isso. Muito obrigado. Boa noite pra todos que estão nos assistindo. Certamente é uma excelente oportunidade. Para meus amigos internautas, eu digo pra vocês que o José está estreando conosco hoje. É um prazer ter o José pela primeira vez conosco. Assim como também é um prazer enorme estar recebendo hoje pela primeira vez o nosso amigo Roberto Bueno, de Pedeneiras. Boa noite, Roberto. Bem-vindo. Boa noite, Osmar. Que alegria poder estar aqui participando desse grupo de oradores, todos os palestrantes, pessoas muito instruídas, Sidney, brilhantando aí à noite, respondendo perguntas, um tema interessantíssimo. E é com alegria, meus irmãos, e essa oportunidade maravilhosa de a gente poder, mesmo em período de pandemia, adentrar na casa das pessoas para esse encontro. Que todos se sintam abraçados por nós nesse instante, ainda que virtualmente, mas com muitas boas energias. Uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos por você ter aceito, Roberto. Sempre muito bem-vindo. E a estrela da noite, com o núcleo do Chavesê, é o nosso amigo Sidney Fernandes. Boa noite, Sidney. Obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Boa noite, Osmar, José, Omar, Roberto. Alegria em estar com vocês. Obrigado, Sidney. E como sempre, meus amigos, eu lembro vocês de quem quiser colocar um copinho d'água para ser fluidificado, uma garrafa d'água, para aproveitar as boas energias da nossa noite de hoje, com essas pessoas tão especiais que estão conosco. E convido vocês todos a me acompanharem para a gente fazer a nossa prece de abertura da reunião dessa noite. Levando nossos pensamentos a Deus, deixando nossos problemas mundando do lado de fora, nos conectando com a corrente magnífica, imaginando cada um de nós as emanações de amor e bondade de Jesus Cristo. Deus, nosso Pai de amor e bondade, estamos iniciando mais uma noite de estudos evangélicos e filosóficos para que pedimos a assistência de vossos mensageiros, a fim de que esclareçam nossas inteligências e que nos deem o discernimento necessário para que possamos bem compreender e aplicar os ensinamentos de nosso irmão Sidney Fernandes, assim como seus demais companheiros. Agradecemos a Jesus por permitir que estejamos juntos mais uma vez para estudar suas palavras. Agradecemos a presença de todos os nossos amigos e internautas que estão conosco nesse momento através da internet, compartilhando desses momentos de estudo e de reflexão. E pedimos a Deus que proteja e cumpra de bênçãos a todos esses amados irmãos. A espiritualidade amiga, que como sempre nos presenteia com a sua sempre carinhosa presença, agradecemos pelas suas boas instruções, pelas suas boas intuições e pelos bons ruídos e vibrações que certamente estamos durando nesse momento. Finalmente, agradecemos a Jesus por permitir que a nossa amada mãe Catarina esteja conosco mais uma vez e que presida a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Meus amigos, o Mara, José, Roberto, Sidney, desejo a todos uma ótima reunião. Aos nossos amigos e internautas, eu desejo que aproveitem muito bem essa noite com os ensinamentos dessas pessoas magníficas que estão na nossa hora de hoje. Só estamos fazendo essa reunião de hoje tão assim, tão perto da última visita do Sidney, porque foi um sucesso a primeira amiga-fogo. Não foi, Sidney? Fico muito feliz. E eu fico muito honrado com essa possibilidade. você sabe muito bem o respeito, o grande respeito que eu tenho pelo Vicente Pírito e a irmã Catarina. Principalmente porque nós tivemos... A sua mãe foi uma das mais profícuas sensibilidades mediúnicas que nós conhecemos. Uma criatura maravilhosa e tive, assim, o prazer de conhecê-la, de ter um contato direto com ela. E fui testemunha ocular do bem que ela fez para muitas pessoas. E o trabalho, a luta que ela teve para criar essa casa Irmã Catarina. Eu me lembro ainda de uma casa muito pequena, humilde. E hoje temos um prédio maravilhoso. Não deixa de ser humilde, mas com instalações muito adequadas. Então, eu me sinto, assim, muito gratificado em poder ter contato com vocês. É como se eu estivesse novamente visitando a sua mãe, que tanto bem trouxe para nós. O meu respeito, a minha alegria de estar com vocês. Em nome da irmã Catarina, no nosso centro, eu agradeço que eu se dê pelas suas palavras. E, meus amigos, o Sidney Lerende, orador, eu posso arriscar dizer que o Sidney é um dos melhores oradores do Bambu. Contemporâneo de grandes figuras também, que certamente deixaram marcas na espiritualidade do Sidney. Ele também é um grande escritor. O Sidney já publicou 12 livros. Alguns deles foram lançados lá na nossa casa, com muito orgulho para nós. Tem alguma novidade por aí, Sidney? Ah, sim. Nós estamos já com um livro pronto. E não nos atrevemos ainda à impressão dele, de virtude da situação que estamos passando. E estamos trabalhando em um outro romance. Então, assim que for possível, nós teremos aí mais duas obras que poderão ser lançadas. Eu terei muita honra de levar a irmã Catarina. Vocês sempre prestigiam e sempre impulsionam a nossa obra. e com a certeza de que o livro, a palavra escrita, a palavra falada, esclarecem e oferecem às pessoas o consolo aqui na Terra. Terei muito prazer, se for possível, de lançar as minhas obras seguintes aí nessa casa, Osmar. Já está convidado. Teremos o maior prazer. Sidney, o nosso tema de hoje é Vivi, Mas Esqueci. Fala um pouquinho sobre esse tema antes de começar as perguntas, por favor. Uma companhia teatral percorria várias cidades com uma peça. E por onde passava essa companhia, começaram a ocorrer crimes contra as mulheres. infelizmente, constatou-se que o criminoso era um dos atores dessa companhia. De uma certa forma, ele deixou-se confundir entre ficção e realidade. e o personagem, parece que baixou nele e ele passou a cometer crimes hediondos. O ator, de uma certa forma, permitiu-se encarnar um cruel assassino. nós ficamos pensando, Deusmar, será que um ator pode assimilar intensamente a personalidade do personagem que lhe representa a ponto de confundir ficção com realidade? Essa influência pode afetar seu sentimento, sua maneira de ser? Normalmente não, pois na profissão, o ator pode assumir os papéis de vilão, velho, moço, herói, pobre, aluno, maestro ou qualquer outra identidade e continuar sendo ele mesmo. Mas há casos em que ocorrem alguns desvios de personalidade. Eu só fico pensando, Osmar e companheiros de trabalho, se nós não tivéssemos a graça do esquecimento, será que não poderia acontecer conosco o que aconteceu, num caso isolado, reconheço, mas aconteceu com esse ator? Permitindo que as várias encarnações por que passamos, de repente, possam tomar conta da nossa personalidade e aí nós passarmos a ter várias personalidades? Então, o que nós nos propomos nesse trabalho denominado Vivi, mas esqueci, é conversar um pouco sobre o esquecimento. Se ele é útil, se ele é importante, se de vez em quando o véu do esquecimento pode ser levantado. É possível? Qual a utilidade? A espiritualidade permite esse levantar de véus? As recordações podem ocorrer? Recordações inatas em crianças, em adultos, em alienados mentais? É disso que vamos falar, Osmar. Muito interessante. Espero que muita gente consiga ver a palestra de hoje. Olha, pessoal, meus amigos internautas, estamos esperando as suas perguntas. Na medida do possível, nós responderemos aqui mesmo através do Sidney com os companheiros ou mais tarde entraremos nos comentários do Facebook para dar suas respostas. Vamos começar então, Sidney? Podemos começar com a Amara? Então, vamos lá. Sidney, querido de Deus, eu preparei umas 500 mil perguntas para você responder, tá bom? Sobre esse tema que é intrigante, é super interessante esse esquecimento do passado. Terei o maior prazer de tentar responder todos. Se eu não souber, eu pediria ajuda aos universitários e ao Eduardo também. Olha, Sidney, eu vou aproveitar a oportunidade para dizer para você que, além de escritor, que eu sei que você é muito bacana, eu gosto muito do seu programa lá da Rádio Boa Nova, muito além do arco-íris, que você faz em parceria com o professor Carlos Luz. Eu adoro aquele programa, tá? Principalmente esse vínculo, esse carinho todo que você tem pelo Richard. Então, é bastante alegria estar com você acompanhando o programa também, tá bom? Na verdade, ele foi o criador do programa. Eu trabalhava ao lado dele, fazia o programa com ele. E aí, depois do desencado nele, eu tive que respirar fundo e dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que ele realizou durante tantos anos. Exatamente. Então, continue, viu? Tem todo o nosso carinho, nosso apoio, tá? Obrigado. Eu não sabia que você era nosso ouvinte. Sim, eu adoro a Rádio Boa Nova também. Obrigado. Pede Deus, me diz o seguinte. Então, em se tratando de esquecimento do passado, o que você pode trazer à luz para nós sobre alienação mental? É um ponto muito importante. Infelizmente, muitas pessoas que se encontram internadas em casas de alienados mentais, hoje os tratamentos evoluíram muito e, felizmente, há muitas entidades espíritas que trabalham com muito afinco para poder dar a contribuição espírita. Os hospitais espíritas têm auxiliado muito para tentar diferenciar um pouco, Mara, daquilo que efetivamente se trata de alienação mental ou daquilo que simplesmente é uma recordação do passado. Hum. Se você ler o livro A Loucura, Sob Novo Prisma, é de Bezinho e de Menezes, só que ele usa um pseudônimo. Ele destrincha o assunto dizendo que há pessoas com problemas cerebrais, que têm alienação mental, e há pessoas que não têm problema mental nenhum e também têm alienação. E esses casos em que não há nenhuma mácula física, é possível fazer-se um tratamento espiritual para que a pessoa retorne a ter o seu raciocínio lógico contínuo. Mesmo porque muitos desses casos, esses que a ciência comprovou que não tem nenhuma mácula em seu cérebro, faz todos os exames possíveis e não encontra nada, e mesmo assim ele é um alienado mental. Esses casos, principalmente, foram objeto de muito trabalho, de muito cuidado da parte de Bezerra de Menezes, procurando desenvolver-se aquelas ferramentas que nós temos disponíveis na doutrina espírita. conhecimentos. Com trabalhos de desobsessão, de espaços magnéticos e até em algumas situações, utilizando-se uma moderna técnica que você bem conhece, que é a terapia das vivências passadas. Isso. Quando, aí precisa de uma série de requisitos para que isso aconteça. Então, se a espiritualidade permite, se há méritos da parte do indivíduo, pode-se tentar assim uma recuperação, principalmente se o paciente estiver em condições de passar ou por um relatamento, ou por um transe, ou mesmo pela hipnose, que vai permitir fazer-se uma introspecção no passado dele. Quando isso é possível, fica mais fácil fazer o diagnóstico e fazer o que os psicólogos, os psicoterapeutas e o Osmar entendem muito disso, o que eles chamam de catarse. Catarse é passar pelo problema, pelo trauma que o indivíduo teve em vidas anteriores ou nesta vida mesmo, é o que o Freud pensava, que todos os nossos problemas estavam na infância. Então, é possível, sim, a doutrina espírita dar uma contribuição nesse sentido para separar um indivíduo, um indivíduo que tem, efetivamente, algum distúrbio físico daquele que não tem. E, a partir daí, a doutrina espírita tem condições de oferecer algumas dessas ferramentas que eu citei. É bem verdade que, hoje em dia, e eu não pensei que fosse viver esses tempos, nos consultórios psiquiátricos, nos consultórios de psicologia, a profissionais gabaritados que não são necessariamente espíritas, mas que estão dando uma contribuição muito grande e algumas considerações advindas desses pacientes são irrefutáveis. E, só para encerrar a minha resposta, para não se tornar muito longa, eu me lembraria de Brian Weiss, que nunca havia pensado em reencarnação, nunca havia cogitado de qualquer filosofia na sua vida. Inclusive, ele tinha um problema particular muito sério com o dos filhos. Era uma pessoa, assim, completamente descrente. e eis que, em dado momento, ele tinha uma pessoa, uma paciente sua, de nome Catherine, que estava com sérios problemas e ela não tinha fisicamente nada. E aí, ele deu um comando inespecífico para ela. Ela aceitou, ela era susceptível de hipnose, eu digo isso porque algumas pessoas não são, e ele deu um comando inespecífico para ela. Eu quero que você volte no momento em que ocorreu o trauma que provoca a sua doença hoje. Naturalmente, ele estava pensando que ela fosse retornar para a sua adolescência, para a sua minimice. qual não foi a sua surpresa quando ela retornou com uma distância aproximada de entre 2 a 3 mil anos atrás, quando ela vivenciava uma experiência junto dos egípcios. Nesse momento, ele ficou pássimo com esse assunto, passou a pesquisar na biblioteca pública, era uma época que não se tinha, assim, muito acesso à internet, e confirmou todos os dados que ela trazia. Doutor Brian Weiss tornou-se reencarnacionista, não por uma crença hindu, não porque ele leu um livro espírita, mas porque os seus pacientes o convenceram com seus relatos irrefutáveis. Então, com isso, Mara, eu diria para você que há uma grande esperança para aqueles indivíduos que sofrem ainda, e não somente a doutrina espírita, mas a própria ciência começa a oferecer alternativas para essas pessoas que passam por problemas ou de alienação mental ou mesmo traumas provocados pelo seu passado. Muito obrigada. Satisfeito, Mara? Sim, nossa, esclarecedor, viu, porque estava me incomodando essa alienação mental, viu, agora já ficou mais claro. Tá bom, ótimo, que bom. Meus amigos internautas, antes de a gente passar as perguntas, tenha um pouquinho de paciência, que nós vamos fazer uma rodada de perguntas com os nossos entrevistadores, depois nós vamos fazer as suas perguntas para o Sidney. O próximo a perguntar, Sidney, é o nosso amigo Hugo, o José Hugo. José, qual a sua pergunta? Bom, Sidney, como você vai, tudo bem? Muito obrigado, José. Eu fico muito feliz de ter feito este programa com você. Isso. Já nos encontramos algumas vezes, né, lá no SEAC mesmo. Então é muito bom estar de volta aqui, né, podendo ter contato com você, como o Osmar falou, um excelente palestrante, um divulgador do Trem Espírita, que é um dos melhores do que nós conhecemos mesmo. E a esse respeito do tema de hoje, né, que é o esquecimento do passado, existem algumas questões, acho que são fundamentais, né. As pessoas, de uma forma geral, elas têm uma preocupação muito grande de saber sobre a sua existência passada, né. Geralmente as pessoas fantasiam, acham que elas foram um rei, uma rainha em outras vidas, né. Então, como todo mundo pensa que foi rei, certamente faltou súdito, né, porque todo mundo era rei na vida passada, como é que faz, né. Então, as pessoas têm essa curiosidade de saber o que que eu fiz, o que que eu não fiz, né. Então, a pergunta é assim, é nesse sentido. Qual é a importância que nós podemos dar para o que exatamente nós fomos ou fizemos em vidas passadas? Qual que é a importância disso para a nossa evolução espiritual? É importante a gente saber que, por mais existência que venhamos a vivenciar, nós não perdemos a nossa personalidade. Uma coisa muito importante, José, para a gente pôr na cabeça, de que a nossa atual versão é a melhor versão possível. E que qualquer retorno ao passado vai ser assim, nós vamos encontrar sempre coisas piores do que nós temos e somos hoje. Daí a gente entender que o esquecimento é uma benção. Nós não estamos aí habilitados a saber muito do nosso passado. Não sei se você está lembrado, José, quando Dona Laura, mãe de Lízias, procurou... Ela estava se preparando para uma nova encarnação e André chegou para ela, André Luiz, falou... Eu não estou lembrando do meu passado. Faz tempo que eu estou aqui, já vai para quase dez anos que eu estou aqui na espiritualidade. Não estou me lembrando nada do meu passado. E ela falou, André, é assim mesmo, né? Nós fomos muito preparados para o nosso passado. Ela contou a experiência dela quando ela estava se preparando para uma nova encarnação e foi lhe permitido ela ter algumas recordações do passado. E para nossa surpresa, Dona Laura, que é um espírito assim elevado, um espírito superior, que estava orientando André no seu retorno à espiritualidade, ela e o seu marido tiveram acesso a apenas 300 anos de vidas anteriores. Ela não teria estrutura para conhecer mais do que isso. Então, nós temos que dar graças a Deus, José, que nós temos alguns dons inatos, temos algumas reminiscências naturais e conscientes. E quando a coisa se aproxima para acontecer, parece que a gente já sabia, tinha uma intuição disso. Não que a gente lá atrás tivesse já projetado o futuro e o futuro estivesse indefectivelmente já marcado, era assim mesmo, como uma espécie de Maktub dos irmãos hindus. Mas sim, porque em linhas gerais, nós nos programamos para determinadas atividades. E nós temos acesso, José, à exata quantidade de lembranças que vem nos ajudar na atual encarnação. Quando passa disso, às vezes, o passado não é muito bom de ser lembrado. Já estou até adivinhando que você vai me perguntar e seguir assim. Mas então, nesse caso, a TVP deveria ser proscrita, né? É que quando se fala em terapias de vidas passadas, José, nós temos a ideia errónea e que nós temos assim um filme, um livro aberto de tudo o que aconteceu. E nada mais, nada menos, nós temos alguns flashes para poder, uma espécie de fotografia de algumas coisas que nos incomodam atualmente e nós não sabemos porquê. é o caso, por exemplo, de uma pessoa que desencarna vítima de um terremoto e renasce depois com medo de lugares escuros, lugares fechados, a ponto de atrapalhar sua vida com a claustrofobia, não pode entrar num elevador, num ambiente fechado, num avião, num táxi. E quando os espíritos permitem, Allan Kardec é muito claro nisso. Ele diz que o passado não se deve mexer, Emmanuel fala a mesma coisa, André Luiz também fala a mesma coisa. Mas parece que Allan Kardec acena como uma espécie de exceção. Então, nos casos em que os espíritos permitem, em que há mérito do paciente, é possível levantar uma pequena ponta do véu. Então, o indivíduo descobre, por exemplo, que ele morreu numa vida anterior embaixo dos escombros de uma mina de carvão. Quando ela se descobre se é essa causa, o terapeuta ou psicoterapeuta, indica-se de passagem, a TVP não deve ser feita na igreja, no centro espírita, não, tem que ser feita no consultório, por pessoas que saibam conduzir o fenômeno, que saibam provocar o relaxamento, saibam promover a hipnose com todos os limites de segurança. Então, quando se descobre, como diria meu avô, o ninho da égua, o terapeuta faz com que a vítima passe várias vezes por aquela situação, aí ela começa a tomar consciência do seguinte, bom, eu tenho que tomar cuidado atualmente com mina de carvão, mas como não tem muita mina de carvão por aqui, eu tenho que começar a vencer esse meu medo de entrar no elevador, de entrar no táxi, de entrar no avião. Então, é essa medida, José. Muito tênue, muito sutil, aquilo que nós podemos e não podemos saber. E eu já estou até pensando que você já está pensando em outra coisa, mas eu não vou me alongar na resposta. E como é que acontece, então, com algumas crianças que têm lembração? Mas isso já é outra conversa. Ok. Só complementando aí, eu acho ótimo mesmo você dizendo, olha, tem que ser um... A TVP não pode ser feita por leigos, né? Tem que ser uma coisa bem conduzida, de preferência profissional capacitado, né? Só se o Osmar me permitir também, complementando ainda um pouquinho dentro desse assunto, a gente fica pensando, poxa, mas se eu tenho uma... Se eu estou em evolução, eu poderia saber o que eu fiz antes para não cometer o mesmo erro, né? Mas me parece que seja isso, não sei se você concorda, que o que importa mesmo não é aprender aquela experiência, porque as experiências de hoje serão diferentes. O que importa é aprender o processo, é passar pelo processo e amadurecer. É isso? Eu entendo, José, que para essas situações mais pontuais e mais graves, nós pedimos que a espiritualidade adote algumas medidas de contenção. Eu tenho uma filha... Eu nem falo muito perto, será que ela não gosta? Nem falo... Eu tenho cinco filhos, então ninguém vai saber qual deles que é. Mas ela tem uma algeriza danada ao álcool. Ela não pode nem sentir o cheiro de álcool. E ela nunca gostou mesmo. Eu chego à conclusão de que ela pediu um mecanismo de contenção para que nesta encarnação ela tivesse um apoio maior, um apoio até físico do seu próprio organismo, para não incorrer alguma coisa que eventualmente possa ter trazido transtornos de vida ou vidas anteriores. Então, a espiritualidade permite que esses mecanismos de contenção sejam colocados. E, às vezes, são mecanismos até mais braços. A gente se lembra no livro de Dicionários da Luz, uma senhora que estava pedindo para nascer com um problema de tireoide e um outro senhor estava pedindo para nascer com uma perna mais curta do que a outra. Eles tinham seus motivos. Então, toda coisa é muito séria. A gente corre o risco de repetir os erros, no caso de suicídio, principalmente. A espiritualidade permite que alguns mecanismos sejam nacionados. Ótimo. Obrigado. Obrigado pela pergunta, José. Para quem não sabe, TVP é terapia de vidas passadas. E é importante a gente falar, Sidney e José, que no Brasil, hoje, nós já temos a Associação Brasileira de Terapia de Vidas Passadas. Então, se alguém, por acaso, se interessar por terapias, eu não estou recomendando isso, mas seria bom que se soubesse que o profissional é um profissional certificado, que tenha alguns cuidados antes de pensar nisso aí. porque nem sempre saber o passado é uma boa coisa, porque senão não existia o véu do esquecimento. Não é verdade, Sidney? Eu escrevi um livro sobre o assunto chamado Dr. Galton, o restaurador de passados. Você não me perguntou, mas eu vou tomar a liberdade de dizer o nome do meu próximo livro, que é a continuação dessa obra do Dr. Galton agora com o título de O Construtor de Futuros. E ele é um médico psiquiatra que entrou para o espiritismo mais ou menos da forma como o Brian Weiss entrou. Tanto é que ele fez um estágio durante uns tempos lá em Miami. O pai dele estudou com o Dr. Brian nos Estados Unidos, se não me engano em Harvard. E aí ele conseguiu estágio para o Dr. Galton na clínica dele em Miami. E nesse próximo livro meu, tanto o primeiro como esse próximo, nós trazemos detalhes de como a TVP, a terapia de vivências passadas, os seus limites, os seus cuidados e também aquilo que a doutrina espírita, a contribuição maravilhosa que a doutrina espírita tem para oferecer neste campo, porquanto o espiritismo em si não é assim francamente favorável a que retornemos, que possamos retroceder e conhecer o passado. Mas em algumas situações isso é permitido. Em algumas situações é válido, concordo com você. Obrigado, José. Outros temas da noite é o meu amigo Roberto Bueno, de Pedrineiras. Roberto, sua pergunta, por favor. Sim, que prazer, que alegria poder estar aqui e fazer essa pergunta para você. Eu sou amigo do Canelada, você maneira aí nas perguntas, hein? É perigoso, ele está pertinho de mim aqui, viu? Obrigado. Sidney, vou te fazer uma pergunta que eu acho que muitas pessoas estão mandando ela, inclusive com o Osmar aí. Os internautas já devem ter enviado ela aí. Deus é uniciente, unipresente, soberanamente justo e bom. Tudo que ele faz é perfeito. Mas Sidney, o porquê do véu do esquecimento? Se nós não nos lembramos do passado, das reencarnações que nós já tivemos, como que nós podemos aproveitar isso agora, né? Qual a utilidade do véu do esquecimento, meu amigo? Eu gostaria que você discorresse sobre isso. Sabe, Roberto, essa talvez seja uma das maiores objeções que os não espíritas fazem em relação à reencarnação. Se eu não me lembro, é porque não existiu. Isso. Na verdade, Roberto, quando nós começamos a escarafunchar o nosso passado, a gente só tem... É como se fosse para o sótão da nossa casa e a gente encontra muita sujeira, muita velhice, muita poeira, muita revista, muita umidade. São os porões da nossa mente que, felizmente, não estão à nossa disposição. Você já pensou, Roberto, se a gente estivesse com um filho... Nós temos vários filhos e, de repente, um deles, aquele que é meio ovelha negra, me dá um pouquinho de problema lá, mas a família toda dá um abafo ali e ele segue o ritmo que o pai e a mãe imprimiram de honestidade, de religião, de espiritualidade. E meio lá, meio cá, esse filho vai levando a vida. Aliás, a gente costuma ouvir de alguns adolescentes algumas colocações bastante rebeldes, né? Eu não pedi para nascer. Ah, pediu. E pediu muito, muito. Ajoelhou-se e pediu, pelo amor de Deus, para nascer naquela casa. Porque ele já sabia que as suas tendências não eram boas e pediu para nascer junto daquela turma lá porque ele notou que os pais eram equilibrados, religiosos, frequentavam a sua religião, honestos, trabalhadores, cultivavam a cultura. E ele falou, se eu ficar naquele meio ali, eu vou ter grande oportunidade de abafar um pouco as minhas más tendências. Agora, enquanto ele é apenas assim um feijãozinho meio, não podre, mas meio diferente dos demais filhos, a gente vai levando, né? Não, ele é meio rebelde aí, mas daqui a pouco ele se encaixa, como na maioria das vezes encaixa a si mesmo. Agora, você já pensou, Roberto, se eu soubesse que no passado ele foi um assassino da minha família? Se ele fez mal para a minha mãe, para uma filha minha do passado? Quais seriam as condições que eu teria para minimizar a algeriza? A gente está ali no esquecimento, a gente não tem muita certeza, mas, poxa vida, é o único filho com quem eu não vou assim muito com a cara dele, mas a gente vai se aproximando e vamos levando. Agora, se eu sei claramente que aquele menino me fez um grande mal no passado, aí fica muito difícil a reconciliação. Porque há, sim, naturalmente uma espécie de antagonismo recíproco. Então, quando estamos sob o véu do esquecimento, a gente não sabe por que está apanhando, não sabe por que existe uma certa antipatia, mas sabe que merece, sabe que Deus não é sádico de colocar o indivíduo em nossa casa simplesmente para atormentar nossa vida. Se nós temos alguém ao nosso lado, é para que nós ensaiemos reconciliação, reaproximação. Então, o esquecimento é uma maravilha nesse sentido. Mas nós temos, durante as horas de sono, uma espécie de relaxamento. Temos contato com algumas coisas de nossas vidas anteriores, com os nossos planejamentos. Conversamos com nossos antepassados já desencarnados. Às vezes temos algum acesso a alguma vida anterior. Isso tudo vai balizando as nossas ações para não repetirmos, não tornarmos a cometer os mesmos erros de vidas anteriores. Na medida certa, nós temos pistas de coisas que já aconteceram e não podem ser repetidas. Essa é a parte ruim, Roberto. Porque se você olha, por exemplo, um Mozart, que com menos de 10 anos de idade já havia composto uma grande sinfonia. Vamos pegar um caso atual, uma menina do Japão. É uma menina que tem... Ela é autista. Ela produz de dois a três quadros por semana, que hoje estão sendo avaliados em 60, 80 mil dólares cada um. E as pessoas que comparecem às suas exposições, os gênios da atualidade não entendem como que uma menina consegue colocar o fundo, fazer a mistura de tintas. Coisas que somente pessoas com muito estudo, com muito afinco, 30, 40, 50 anos de trabalho, de estudo, de experiências com tintas. E a menina com 12 anos de idade já está produzindo obras magistrais. Então, essa é a parte boa. Ah, mas você não acabou de dizer que é uma menina autista? Mas nós sabemos, né, Roberto? Que muitos dos nossos gênios da pintura universal, gênios da intelectualidade, eram gênios sob o aspecto cultural, mas não necessariamente com o mesmo gabarito moral. Então, são criaturas que pedem para vir com certas limitações. Mas, por outro lado, o seu talento é tão grande que extrapola, supera as barreiras que ele mesmo se impôs, barreiras físicas. Mas o espírito está ali. E a espiritualidade permite que se abram as comportas para que o indivíduo traga à lume os seus talentos de vidas anteriores na vida atual. Esse assunto é fascinante, não, Roberto? Muito, né? E, Osmar, posso? Me permite só a réplica agora, Osmar. A réplica, depois você vai ter a trâplica. É bem rapidinha. Sidney, maravilhoso. É muito rica a resposta do Sidney, mas eu gostaria... Sidney, será que por essa dificuldade que nós ainda temos de perdoar, porque nós ainda temos muita dificuldade de perdoar, né? Perdoar nós mesmos os nossos erros, perdoar os nossos irmãos também. Não seria também uma ferramenta maravilhosa o véu do esquecimento que Deus nos permite nesse instante? Quando você fala, inclusive, dos nossos filhos, né? Quando a gente abraça esse filho e a gente já pensou se a gente soubesse que numa encarnação passada ele foi o nosso algoz, né? Ele foi uma pessoa que nos causou dor e sofrimento, como seria difícil para a gente fazer isso? Então, devido ao nosso estado evolutivo, não seria isso uma ferramenta fantástica para que a gente também pudesse exercitar o perdão? Perfeito, Roberto. Você abordou um dos pontos mais importantes desse assunto de que estamos tratando. Roberto, a minha técnica vai ser a seguinte. Imagine você um prisioneiro. O indivíduo vai para a cadeia, passa alguns anos com um bom comportamento, e ele vê a perspectiva de retornar à sociedade. O indivíduo com vergonha na cara, reconhece que errou, ofendeu a sociedade. Qual seria o maior desejo dele? Primeiro, ele gostaria de esquecer o crime que ele cometeu. Segundo, gostaria que a sociedade se esquecesse. Tanto é que é muito comum o indivíduo que sai da cadeia e resolve viver uma nova vida, regenerada, ele costuma não voltar para a sua cidade natal. Ele vai para um lugar onde ninguém o conhece. Então, ele é uma pessoa nova, ninguém sabe quem ele é. Mas ele sabe quem ele é. Ora, quando nós voltamos para a vida atual, Roberto, esse nosso desejo é atendido. Nós zeramos a nossa cabeça, a nossa consciência, limpamos as nossas culpas, nascemos zerinho quilômetro. Ninguém sabe o que a gente fez, a gente não sabe o que fez, e tem uma vida novinha à disposição para acertar, para melhorar, para evoluir, para retornar para a espiritualidade com condições melhores do que nós chegamos. É isso, é essa misericórdia que Deus nos dá, limpando o nosso passado, limpinho. Eu tinha uma professora, chamada Dona Rosinha, que dizia que quando ela era católica, foi a minha primeira catequizadora. Ela dizia que quando nós nascemos, para ela, a nossa alma nasce no momento da concepção. A nossa alma é limpinha, como círculo branco. E à medida que a gente vai errando durante o passar da vida, nós colocamos alguns pontinhos pretos lá. Ela me deu uma noção extraordinária do que é o perispírito com essas manchas pretas que nós colocamos lá em virtude dos nossos desvios. O problema é que ela não tinha condição de dizer que algumas pessoas já vêm com alguns círculos pretos. E aí seria o caso de a gente se relembrar daquela passagem dos discípulos que chegaram para Jesus e perguntaram a respeito de um cego de nascença. Jesus, quem que errou para que esse homem nascesse cego? Ele era cego de nascença. Os seus pais ou ele? Bom, por que a pergunta dos pais? Porque havia no primeiro mandamento de Moisés, lá no meio do mandamento, uma colocação lá de que os filhos poderiam herdar as máculas dos pais. Até a sétima geração. Isso. Isso aí, já naquela época, era absurdo. Deixemos de lado. Vamos para a segunda parte do questionamento dos apóstolos. Quando é que ele errou Jesus para que ele nascesse cego? Mas espera aí. Ele nasceu cego. Então estava implícita naquela pergunta dos apóstolos que ele já havia errado em vidas anteriores. Então aquele círculo branco da dona Rosinha não veio imaculado, totalmente branco. Ele já trouxe algum pontão preto lá que ele teria que limpar, colocar muito alvejante, muita caridade, muita espiritualidade para limpar esse ponto preto. E não é isso que Deus nos permite? A gente nasce com a consciência tranquila. Tudo bem que uma coisa ou outra que acontece com a gente, a gente não sabe por que está apanhando, mas sabe que merece. Então essa situação do passado, embora ela fique obscura, escondida, abafada, a gente tem uma noçãozinha. Isso aí provavelmente é coisa minha lá do passado. Então agora eu tenho que me concentrar para não fazer isso de novo. Então as coisas são muito bem feitas, né? E nós não podemos querer mudar nada não, porque nós estamos no lucro, viu Roberto? Com certeza. Riquíssima a sua resposta, Sidney. Fantástico. Não há improviso nos planos de Deus, não acha, meus amigos? De forma alguma. De forma alguma. Isso aí. Obrigado, Roberto, pela tua pergunta. Sidney, o nosso internauta, Milton do Prado, nosso amigo, você até já o conhece, fez uma pergunta que tem a ver com a pergunta do Roberto também, por isso que eu estou trazendo agora. Como é o nome dele, Osmar? Milton. Milton Vieira. Ah, sim, conheço. O esquecimento do passado, desculpa, o esquecimento ocorre quando encarnamos. Mas e no momento do retorno ao plano espiritual, o que ocorre? Quando retornamos, não temos abertas com portas das relembranças imediatamente não. Como eu já falei, nós não estamos, nós não temos estrutura para saber muito do passado. Torno a falar que nós, atualmente, Osmar, somos a melhor versão nossa. Quanto mais voltamos, nós vamos tomar contato com versões bastante comprometidas, com nossos comprometimentos do passado. Então, na verdade, essa possibilidade de renascer é uma benção. e realmente nós temos a possibilidade de trilhar um novo caminho e uma nova vida. E não é porque voltamos para a espiritualidade que temos acesso imediato ao nosso passado, não. Dona Laura estava na espiritualidade há muito tempo, e ela só foi ter acesso depois de anos de permanência, com uma quantidade de bônus hora muito elevada, que permitiu a ela e ao marido retrocederem por 300 anos apenas. Eu acabei, estou lendo agora o livro Obreiros, relendo, muitas vezes já li, mas parece que cada vez que a gente lê, parece que tem uma coisa nova ali. E eu tenho visto ali muitos casos de indivíduos que retornam, ficam trabalhando ali na casa transitória, ficam colaborando, mas somente homeopaticamente lhes são permitidas algumas gotas de relembranças. Eu tenho um livro... Isso tem a ver com o grau de evolução do espírito? Sem dúvida. Tanto é que, em alguns orbes mais adiantados, essa comporta do esquecimento é bastante frágil, não há necessidade. Nós já temos estrutura suficiente para algumas lembranças. Eu tenho um livro chamado Sob a Luz que Liberta, em que dois rapazes que se degladearam a vida inteira, e no final do livro eles estão em condições de subir e ir para situações mais evoluídas, mundos melhores, mas eles não querem subir. Parece que é uma pulga atrás da orelha. Eles dizem para o pessoal do departamento de reencarnação, não, nós vamos precisar de uma nova encarnação. Não, vocês não precisam. Todos nós temos aí algum errinho lá do passado, mas a gente quer acertar isso aí. Nós não vamos nos sentir bem de ir para mundos melhores. Não, mas o bem que vocês fizerem a partir de agora vai limpar esse probleminha aí do passado de vocês. Olha, se for permitido, a gente gostaria de saber, de relembrar. E aí eles vão para o departamento de relembrança, eles não participam da reunião. E os mentores que os conduzem tomam contato, opa, é coisa séria. Mas eles poderiam superar isso indo para frente, não precisariam reencarnar. Mas eles querem. E eles reencarnam. Reencarnam traçando para eles mesmos uma sentença terrível. Depois de uma vida inteira voltada para o bem, eles programam uma morte de uma grande altitude. Porque lá no passado eles haviam atirado muitas pessoas de abismos e isso ficou como uma espécie de mácula, uma pulguinha atrás da orelha. Agora, não adianta você me perguntar se os marceles morrem ou não, que eu não vou contar nem sobre tortura. Gostaria que você lesse esse livro aí. Quer dizer que todos nós teríamos que contar o livro. Que maldade, olha. Ou que maldade. Eu posso até me mandar uma cópia em PDF com o maior prazer. Obrigado, Sidney. A Estela... A gente mandaria com o maior prazer. Muito obrigado. Estela Nunes Pessoa. A pergunta que ela faz, Sidney, acho que você já respondeu bastante, junto com o José Ruba, inclusive. Mas se você quiser acrescentar alguma coisa, a pergunta é, gostaria de saber sobre a regressão. Quem pode fazer? Até onde é válido? Em que nos ajudaria e onde pode-se fazer? A regressão, quem vai fazer o diagnóstico do aprofundamento das recordações é o próprio terapeuta. E a espiritualidade só vai permitir que coisas que nos tragam algum benefício sejam recordadas. Você já deve ter acompanhado, Osmar, vários livros espíritas, o livro Voltei, de Irmão Jacó, várias obras de André Luiz, em que ele vira, quando desencarna, ele vai recapitulando a sua vida, né? Ele passa em revista toda a sua vida. Pois bem. São recordações, assim, bastante vagas. Não é um filme que se passa, né? Richard costumava dizer que é uma espécie de flash. flash. É uma luz que se coloca sob determinado ponto com um determinado objetivo. É para colocar luz numa causa de um trauma. Agora, a recordação total, nós só vamos conseguir, como você bem disse, quando tivermos estrutura para isso. Então, nem todos conseguem ser hipnotizados, nem todos conseguem o relaxamento para recordação. e é bom que seja assim mesmo. Mas é possível, sim, em algumas pontuais situações, minimizar os problemas atuais que nós trazemos de vidas anteriores. Muito bom. Várias pessoas aqui escreveram dizendo que gostam muito dos seus livros. Uma pessoa em especial, a Aparecida Regina, que você também conhece, disse o seguinte, eu li o doutor Galton e gostei muito e está esperando a segunda parte. Certo? Obrigado. Logo, logo teremos novidades aí. O doutor Galton já está pronto, mas nós estamos esperando um momentinho aí para que a gente possa depois visitar os centros, levar para vocês aí também. Esperamos que seja breve. Azanine Raputi disse Somos nossa melhor versão. Adorei pensar sobre isso. Muito interessante. E é verdade, não é assim? Por pior que a gente seja hoje, as pessoas não reconhecem que melhoraram muito. As pessoas ainda estão achando que estão tão ruins quanto eram no passado. Não é verdade. É verdade, Osmar. Você tem razão. Nós vimos para esta vida. Eu considero a doutrina espírita uma grande bênção para todos nós. Sabe, Osmar? Eu moro aqui nos fundos de uma igreja católica. Eu fico pensando. Tempos atrás, uma avó chegou para um padre que eu gosto muito, um desses missionários aí da atual igreja católica. E essa avó chegou para ele e falou assim Padre, por que que o meu neto nasceu com síndrome de Down? A senhora sabe, na casa de uma criança com síndrome de Down, todos se unem, são solidários. Não, é isso mesmo. Está certo. Na minha casa é assim mesmo. Todo mundo está em torno dele, cada um tentando ajudá-lo. Mas não foi isso que eu perguntei. Eu quero saber, padre, por que o meu neto, e não o neto da minha vizinha, esse padre teve a honorabilidade, a honestidade de dizer não sei, não posso responder. Verdade. Então, eu entendo, Osmar, que pessoas que se mantêm equilibradas, que se mantêm, de uma certa forma, confiantes em Deus, resignadas com seus problemas, sem conhecer a reencarnação, sem saber do seu passado, sem saber, sem elementos para não pensar que Deus é injusto só com a sua família, eu admiro essas pessoas que, sem a chave da reencarnação, da lei de causa e efeito, da sintonia psíquica, da comunicabilidade com os desencarnados, acesso à filosofia extraordinária espírita, se mantém fiéis à sua igreja, as pessoas se mantêm honestas, orando, trabalhando. Nós somos privilegiados, Osmar, porque nós temos o consolo de saber se um filho nasce com problema, uma criança que nasce com câncer. Nós estamos vendo a criança agora, nós estamos vendo o seu passado. Então, eu entendo que essas criaturas são dignas da nossa admiração, porque elas não têm as ferramentas que nós temos à disposição e se mantêm crentes, com fé, unidas, trabalhando. Você não imagina como esse pessoal católico trabalha. Os evangélicos, então, são criaturas muito dedicadas. O trabalho que o nosso amigo bispo Risse, amigo nosso, está fazendo lá em Nova Friburgo é extraordinário. E são criaturas que, lá no seu íntimo, sabem que a doutrina espírita traz, assim, um novo descortínio. Traz a explicação do porquê da dor, das antipatias, de criaturas que nascem com problemas sérios. Criaturas que estão ali com sérios problemas de cérebro, de braço, câncer e outras coisas mais. Mesmo assim, elas estão firmes. Eu admiro muito essa gente, viu, Osmar? Mas, realmente, são admiráveis, viu, Sidney? Porque, a despeito de tudo, até da falta de conhecimento, ainda assim, se mantém firme na sua fé. Não era para admirar? É claro que é, né? O Mara. Ô, Sidney, agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Sabe por quê? Porque, em dois momentos, você falou que a pessoa tem flashes, né, de lembranças, assim, do passado, que é possível se levantar uma pontinha desse véu de esquecimento e se deparar com situações. Me diz uma coisa, por acaso você assistiu aquele filme Minha Vida em Outra Vida? Sim! Então... Jane Fockel. Uma inglesa... Isso, esse mesmo. Isso mesmo. Ela começou a ter recordações. Isso. E a Câmara talvez pudesse ter tido uma outra vida na Irlanda. Isso. E ela realmente, ela tinha sonhos recorrentes, o Mara. Nesses sonhos, ela estava num quarto do hospital agonizante e ela pensava nos filhos dela que iam ficar sem cuidados. E na vida atual, a Jane Fockel não tinha filhos. E ela descobriu que, na verdade, ela pôde, através da hipnose, lembrar-se de situações relacionadas com a Irlanda. Ela foi pra lá. Ela conheceu os seus filhos da vida anterior, que estavam todos espalhados. Conseguiu reagrupá-los. E ela cumpriu a sua missão. E até hoje, os filhos, que naturalmente são muito mais velhos do que ela, têm uma dívida de gratidão, porque ela foi muito corajosa. Fazia 30 anos que ela não tinha contato com eles. Essa história dela foi transformada num filme, você bem ou disse, minha vida em outra vida. Assim como aconteceu com Jane, hoje em dia, nós temos a TVP como um poderoso indutor de lembranças de vidas anteriores, realizada por profissionais responsáveis de saúde mental. Mas isso também não pode ser considerado um milagre, né? A TVP tem as suas limitações, assim como existem as limitações de lembrança nossa, para que elas não nos façam mal. Agora, só emendando na sua pergunta, nós temos outros casos. geralmente a criança entre dois e quatro, cinco aninhos, costuma ter lembranças. O professor Ian Stevenson fez, que na vida anterior ele tinha numa padaria que fazia a água gasificada, muito complicado o funcionamento dela. Ela entrou ali, ele entrou ali e pôs a máquina para funcionar. e ele estava dentro dessa padaria, e de repente passou um senhor de largo assim, o menino, o menininho, saiu correndo gritando, Yasmin, cadê o dinheiro que você me deve? Daí a equipe do Ian Stevenson foi, a princípio o Yasmin não admitiu o que estava devendo, não é para você pagar não, é só para você dizer se realmente devia. Aí eu devia um dinheiro assim para o fulano que morreu por causa de leite estragado, e era a encarnação anterior do menino. Porque você já pensou que balburga que não seria, hein? Sintene, volta aqui para me pagar tanto que você está devendo em outra. Vem cá fulano, você que me deve. Essa é uma anarquia mesmo, né? As coisas são bem feitas, né? Tudo certinho. Eu acho que esse assunto não vai indo bem. Esse assunto não vai indo bem. Então vamos parar. Eu já ia fazer uma cobrança para o Osmar de alguma coisa que ele me devia da vida anterior, mas ele não me deu espaço. Aproveita agora sim, né? Aproveita que nós somos testemunhas. Olha, gente, infelizmente nós ultrapassamos o nosso horário. A noite passou tão rápido que a gente nem sentiu. Não vai fazer o Osmar. Não! Vai ser a parte 3 da palestra com o Silvio. Eu tenho que fazer uma rua aí, entendeu? Mas eu agradeço muito a todos vocês. Mas antes da gente encerrar, eu queria lembrar a todos os nossos amigos internautas que a pandemia, né? Como eu tenho falado sempre, tem trazido muitos problemas para todos nós. Mas principalmente para as pessoas que estão em situação de mais vulnerabilidade. Então nós estamos fazendo uma campanha. Aliás, foi até uma campanha sugerida pelo Sidney na última vez que esteve aqui. A gente continua fazendo essa campanha de doação. A gente continua recebendo as doações de alimentos, de roupas, de cobertores. Apesar mesmo que o frio não esteja tão intenso assim, ainda é necessário a gente fazer essas doações para as famílias mais necessitadas. Daqui a pouquinho, nós vamos colocar aí o número da nossa conta para quem puder contribuir com qualquer valor. Sempre se lembrando que o nosso pouco é muito para quem não tem nada. E o bem que a gente faz para alguém é um bem que a gente está fazendo para nós mesmos. Então, por favor, não se esqueçam de praticar a caridade, a solidariedade, a fraternidade com nossos irmãozinhos que estão precisando tanto desse momento tão difícil da história brasileira e do mundo, não só da história de Bauru. Então, nós precisamos realmente nos unir. Só assim que a gente vai poder trazer o conforto para todos vocês. Antecipadamente, a gente agradece. Então, nós vamos chamar agora a Almara. Nós vamos chamar o nosso amigo Roberto Bueno. E vamos chamar também o José Rubo. Chamei o Roberto. Ah, está em outro lugar. Vou trazer aqui. Esse aqui eu tiro para ele. E o José Rubo. Eu acho que o José... Ah, ponta a boca. O José está ali, está certo? José, Roberto, com Mara, Minha gratidão. Minha gratidão, sincero a cada um de vocês. Sei que vocês trabalhavam bastante, se prepararam. E, infelizmente, não deu tempo para a gente fazer todas as perguntas que nós todos queríamos fazer para o Sidney. Sidney, a culpa é sua. Porque você responde tão bem. Sabe? Que a gente quer continuar, e quer continuar, e quer continuar, né? Então, a gente, se você topar, eu gostaria de saber se o José, o Roberto e o Mara concordam também. A gente poderia fazer daqui a uns meses e meio, às vezes, uma nova sessão. Eu sim. Conceitamos a discussão, Osmar. Obrigado, obrigado, Sidney. Roberto? Com alegria, com certeza, faríamos sim. José? Claro, perfeitamente. Não vou perguntar para o Mara, porque eu sei que a resposta é... Sim! Muito obrigado, meus amigos. Obrigado também aos nossos amigos internautas que acompanharam a gente até agora. Obrigado pelas perguntas. Pena que a gente não consiga responder todas. Mas, ao longo da semana, dou uma olhadinha lá, a gente responde mais algumas coisas. Eu gostaria, então, que o José... Deste seu boa noite, José, por favor. Eu acho que ele não ouviu, Osmar. José, você está me ouvindo? Oi, agora sim, Osmar. Eu gostaria que... Deste seu boa noite, por favor, José. Ok. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de Osmar estar aqui e a gente poder participar junto com o Sidney de um momento tão agradável, assim, de divulgação e de conversa com todos os colegas aí. Então, muito obrigado e eu agradeço uma vez mais e dou uma boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo aí e que continuem sempre nos prestigiando através dessas palestras que são transmitidas via internet. Muito obrigado. Obrigado, José. Roberto, por favor. Osmar, Sidney, todos os amigos aí da bancada, um abraço, Mara, Rubo. Então, pessoal, é uma alegria poder participar. A gente agradece de coração o convite. O assunto é assunto para seminário, para a gente falar a noite toda. Maravilhoso. O Sidney respondeu com uma riqueza fantástica. Então, muito obrigado. Meu boa noite, Sidney, a todos os internautas que estão acompanhando. Obrigado, Roberto. Romário, seu boa noite. A todos os filhos de Deus que estiveram conosco nessa noite, a nossa gratidão, a Casa Espírita agradece por acompanhar essa transmissão. Então, Sidney, querido, filho de Deus, as minhas perguntas continuam. Tenho um caminhão delas para te fazer, viu? Me aguarde, tá bem? Luz e paz para todos os corações. Gratidão, Osmar. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. A gratidão é nossa. Sidney, eu quero agradecer você mais uma vez. Eu agradeço até porque todas as vezes que você foi convidado à nossa casa, você sempre assentou com tanta boa vontade que eu só posso lhe agradecer eternamente. Você já está convidado para fazer o lançamento dos seus novos livros, não só o próximo, mas todos demais na nossa casa, como sempre. É muito bem-vindo lá. As suas histórias, né, que são sempre muito ricas. Então, eu agradeço muito. E ontem também que o José, o Roberto e a Almara vão concordar comigo, quando eu digo que não tivemos uma palestra hoje, mas tivemos uma bela aula sobre a doutrina espírita. Muito instrutivo. E por isso, nós somos muito gratos a você. Então, eu queria lhe pedir que se desse o seu boa noite e que, por favor, fizesse a nossa prece de encerramento também. Eu agradeço muito essa oportunidade. e eu realmente esse momento em que não podemos estar juntos fisicamente, mas que continuamos estudando, trabalhando. Nós estamos, mais do que nunca, recebendo uma grande assistência da espiritualidade. Eles estão permitindo que nós continuemos com saúde. E eu acho que nós temos que dar a nossa retribuição, né? Fazendo o melhor de nós. Você quer que eu faça a prece de encerramento? É isso, Osmar? Por favor. Então, eu peço a vocês que elevem os pensamentos a Jesus. Nosso agradecimento a essa extraordinária criatura, Dona Alice, um verdadeiro anjo que veio à Terra dando a sua contribuição extraordinária, trazendo consolo, orientação para as criaturas. A irmã Catarina, criatura maravilhosa, que tanto bem tem feito. Criatura que provavelmente poderia estar já em outras flagras espirituais, mas continuar nos dando a sua atenção, o seu carinho. Agradecemos aos mentores espirituais e que nós possamos colocar nos à disposição da espiritualidade para darmos prosseguimento à nossa jornada, ao nosso trabalho aqui. Nós somos grandes devedores. Por isso, temos que fazer o melhor possível para aproveitar as oportunidades que Deus está nos propiciando. Obrigado, Jesus. Obrigado, mentores espirituais. E que as suas bênçãos possam continuar conosco. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Cidre. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado. José Rupo também. E um obrigado especial aos nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook. Aparece que ficará disponível lá para quem puder ou quiser ver mais tarde também. Então, desejo a todos uma excelência semana com muita saúde, muita paz. Nos vemos novamente no próximo domingo à noite. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Se duplica. Fui comigo, bonvenue. Fiquem com Deus. MEL derechos ceremony.